Novela das Oito No ar que eu respiro é você Coração batendo é você Na minha mão é você Café, manteiga e pão é você Pousos de avião é você Jejum e oração é você A isca e o sol é você As marcas do lençol é você A lua e o sol é você É você o amor da minha vida É você a passagem só de ida Foi você que me ensinou O início, o meio e o fim É você, é você que me mata de saudade É você a minha outra metade Foi você que apresentou O jardim do Éden para mim Novela das Oito é você Filme no cinema é você Música no rádio é você O ar que respira é você Coração batendo é você Mão na minha mão é você Café, manteiga e pão é você Pousos de avião é você Jejum e oração é você A isca e o manzol é você As marcas do lençol é você A lua e o sol é você É você o amor da minha vida É você a passagem só de ida Foi você que me ensinou O início, o meio e o fim É você que me mata de saudade É você a minha outra metade Foi você que me apresentou O jardim do Éden para mim Para mim, só pra mim Para mim, só pra mim Só pra mim